Foi preso, suspeito de assaltar e levar o caixa que guardava todo o dinheiro de uma padaria em Juiz de Fora. Outras duas pessoas também foram detidas. Os funcionários correm ao ver o bandido com a arma na mão. Ele age rápido, vai até o balcão e sai levando o caixa da padaria. Os policiais militares deram buscas no bairro Ipiranga e conseguiram prender três suspeitos. Um deles estava com essas roupas que foram reconhecidas pelo dono da padaria e também no alto daquele barranco os policiais encontraram o caixa que foi roubado. Foi efetuado um disparo em direção à guarnição, foi cercado o local em um cômodo que foi localizado um dos autores e logo após, em rastreamento, localizou o cara que teria efetuado o disparo em direção dos policiais. Os moradores desta casa se assustaram ao ouvir o tiro. Fiquei tremendo, aí eu levantei, aí estava já cheio de polícia aqui, tudo com o revólver na mão. A PM explicou que os suspeitos já têm antecedentes criminais. Eles já praticaram outros roubos na nossa região. Se não me engano, só essa semana, acho que é o segundo ou terceiro, que pode ter a participação deles. Então a gente está tentando dar uma resposta aí à sociedade. E aí E aí E aí E aí E aí E aí